Um amigo me ensinou essa receita maravilhosa para preparar os ovos rapidamente em casa. É uma refeição rápida, fácil e perfeita para qualquer momento. Saudável e super saborosa. Corte duas batatas em pedaços bem finos. É importante que sejam cortados desse jeito, como estou mostrando para dar certo. E olha só, gente, fica bem fino mesmo. Dessa maneira, vamos passar para um recipiente com água e deixar descansando por alguns minutinhos. Aqui já se passaram 5 minutos, vou pegar toda essa batata e passar para um outro recipiente. Você vai amar todo o resultado dessa receita de hoje. Façam e experimentem o resultado. Coloque cebolinha a gosto. Presunto picado a gosto. 2 colheres cheias de maisena. E vamos acrescentar a clara de um ovo inteiro, somente a clara. Aqui estou quebrando e retirando apenas a clara do ovo. Vou colocar sal a gosto. Pimenta do reino a gosto. E vamos misturar tudo isso muito bem. Se você chegou até aqui, é sinal que está gostando. Comente a sua cidade nos comentários. Quero saber de onde você é, depois de misturado. Vamos passar toda essa mistura para uma panela que já está com óleo para fritar. Acrescente toda a mistura que preparamos. Feito isso, vou abrir um pequeno buraco no meio da nossa mistura. Dessa maneira como mostro para vocês. E vamos acrescentar a gema de um ovo em cada um desses buracos que abrimos na massa. Deixe fritar por alguns minutos. E depois, vire para que frite do outro lado também. E vejam só que lindos que estão ficando. Super deliciosos e super fáceis de fazer. Quando você perceber que já estão fritos, remova e coloque em um prato para servir. Aqui eu já removi todos da frigideira. E olha só que lindo que ficaram, gente. Super deliciosos. Todo mundo em casa ama quando eu preparo. É uma maneira diferente de preparar as batatas. Espero de coração que tenham gostado da receitinha de hoje. Fiquem com Deus e nos vemos na nossa próxima receita. Não esqueça de deixar aqui embaixo uma nota de 0 a 10 avaliando essa receita. Grande abraço para você e até a próxima.